Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Martins. Hoje eu vou falar sobre a escala maior diatônica de Mi Maior, tá? A escala diatônica de Mi Maior, ela possui quatro acidentes musicais, quatro sustenidos, que é o Fá, que é esse cara aqui, ó. Sol, o Dó e o Ré. Então, o que você tem que decorar? Você tem que aprender, decorar você esquece, aprender você não esquece, nunca mais. Então, você tem que entender o seguinte, a escala de Mi, eu tenho o Dó sustenido, o Ré sustenido, o Fá sustenido e o Sol sustenido, tá? Aí, então, você vai pegar o seu cavaquinho e vai transportar a escala para o braço do cavaquinho. Eu vou mostrar três formas aqui, simples de fazer isso. Então, vamos lá. Vou baixar aqui, um pouquinho para você ver aqui. Vamos lá. Ó, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, aí eu passo para a corda de baixo. Lá, Si, Dó sustenido e Ré sustenido. Essa é a primeira forma. Segunda forma, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Do lado do Sol sustenido, você tem o A. Aí, você vem para a corda de baixo, para o Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Segunda forma. Terceira forma. Terceira forma, você vai fazer aqui na nona casa, tá? Da corda, da terceira corda Sol. Vai fazer Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi. De novo. Então, agora eu vou fazer as três formas para você ver como fica. Vamos lá de novo. Legal? Agora é só estudar bastante e saber onde se encontra cada nota no braço do cavaquinho.